MÚSICA Você... Então você voltou. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? O que é um menino? Foi quase. Vamos lá, mais uma. Tá bom. Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem... Isso. Forte. Pronto? Sim. Você me fez errar, seu. Eu. Camo, vem cá. Uma caverna de hienas. De verdade? Sim. Ah, vai em frente. Você vai adorar. Acho que tem dezesseis hienas que elas são te dar medo. Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei, ei. Vamos caçar de verdade. Hã? Tudo bem. Vamos, vamos. O que vamos caçar? O oráculo quer o couro de um íbex macho para a cerimônia. Você estará bem ao lado do faraó. Não é, Bayek? Você é o medjai. Quando eu for medjai, vou ficar ao lado do faraó. Você é um medroso. Nunca vai ser um medjai. Não é verdade. E a caverna das hienas? Cale-se. Chega, vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. Quero ver meus pés pegando fogo. Em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Chenzira. O rebanho fica por aqui. Mas só um macho não serve. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande. Com chifres enormes. Silêncio. Faça como eu. Senu. Senu. Venha até aqui. Por que está chamando a Senu? Genzira me disse para roubar as penas da Senu para minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de juncos. Nobis pesa o seu coração com uma pena. Você não pode interferir nessa cerimônia. É sagrada. Ah! Ah não! Espantei eles! Não faz mal. Assim podemos passar mais tempo juntos. Aproveite a jornada. Fique comigo. Vamos fazer isso juntos. Vê? Meus olhos e mãos estão alinhados com a flecha. É só assim. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não. Vamos pegá-la. Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Um dia quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar a Sena. Imagina! Eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem Senus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso! E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai, sim. Papo, o que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó. Mas ser um medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, Papo! Quero tanto ser medjai um dia! Você sabe todos os segredos de Siuá. E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem. Mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade. Às vezes ficava com medo também. Seu avô era um medjai bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia. Ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima. Ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar. Eu não sei. Qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, Papo. Acredite, você pode. Sim, eu posso. Então pula. Volta aqui, você não está pronto. Vou pular, Papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda! Socorro! Eu, Chen Zira. Quieto, eu disse. Corre para casa para sua mãe. O Chen Zira vai ficar bem. Vou cuidar disso. Vai, agora. Estou com medo. Não quero ir sozinho para casa. Ah, Remo. Faça o que eu disser, filho. Vai! Medjay, vai! Sim, eu sou o Medjay aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que só ia falar com ele. Ah! Vem! Quem é você para me dar ordens? Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Vamos acertá-lo! Mãe! Obter acesso à Câmara é de grande importância para nós. Todos os sacerdotes do templo se recusaram. Eu pensei que eles só iam fazer umas perguntas. O que foi que eu fiz? Silêncio! Em frente! Venha logo! Não deixe ninguém entrar! Camus! Você está bem? Pode vir. Faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na Câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo, eles querem que você fale da Câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como mediar, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre Câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora disso! Meus senhores! O faraó está desperto! Ele insiste que ele vira aqui! Rápido! Fale com seu filho. Se não abrir a câmera até voltarmos, nunca o verá de novo. Papo! Eu fiz o que você disse, mas... Está tudo bem, filho. Não é? Papo! Posso pegar para você! Não! 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 Eles vão nos machucar! Hamill, eles... Hamill! Que perda de tempo ridícula! Não! Hamill! Vem, vem, vem! Acabou o tempo! Fale! Eu não sei! Temos que ir agora! Vou arrancar o coração do garoto! Oh, oh, oh! Espera! Ele não vai ter chance na outra vida! Não, não, não! Eu posso falar! Eu falo! Ele só quer ganhar tempo! O que é isso? Isso é loucura! Isso é loucura! A serpente considera isso a sua resposta! Não! 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 Remo! Não! 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 Fale a boca! Pensamos que estava morto. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai é de nada! Pai de ninguém! Aqui! O seu ninguém! Que o oculto te receba. O senhor do Duat te espera. Bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria a Siuá. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siuá precisará do seu Meijai. E você, o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Lista. Feira. Siuá. Lista. 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 Tلا do Duat. Não tem a diferença. Lista. 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 O que é isso?